Se permanecer, diz, na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Permanecer em Jesus é permanecer na sua palavra. E permanecer ouvindo a palavra, guardando a palavra e praticando a palavra de Jesus. Um bom discípulo é aquele que escuta seu mestre. Um bom filho é aquele que escuta seus pais. Um bom paciente é aquele que escuta o seu médico. O bom médico, o bom pai, aquele que de verdade nos conduz para a salvação é Jesus. Deixemos meus irmãos sermos guiados por ele, ouvindo sua palavra, permanecendo nele. Porque nós podemos ficar um tempo com ele, ouvi-lo de vez em quando, mas isso não salva. O que nos salva é permanecer nele, sem sair dele. Permanecer na palavra de Jesus, sem abandonar a palavra de Jesus. E nós precisamos ouvir a palavra de Jesus, mesmo quando não estamos com ela na mão. Em todas as circunstâncias que nós vivemos nessa vida, o quanto precisamos dar atenção à palavra de Jesus. É a palavra que nos salva, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos dá sabedoria. Porque se permanecermos na palavra, nós seremos de verdade seus discípulos. Se não permanecermos na palavra, seremos maus discípulos ou nem seremos seus discípulos. E permanecendo nele, nós conhecemos a verdade. O que é a verdade? Não é a verdade que eu acho que é verdade. Não é a verdade que eu coloco como verdade. E nem é a verdade que os outros nos ensinam como se fosse a verdade. Existe uma única verdade. A verdade que vem de Deus. A verdade que ilumina. A verdade que liberta. A verdade que nos arranca da escravidão do mal e nos coloca na presença do verdadeiro bem que é Deus. Portanto, deixemos-nos-se libertos por Jesus. Salvos por Ele. Libertos no verdadeiro e bom sentido da libertação. Não mais escravidão de nada, nem de ninguém, nem de coisa, nem de situação nenhuma. Que beleza! Esse tempo da graça que se chama quaresma. Fico olhando para todos nós que nos propusemos a vivermos penitências, renúncias, mortificações. Que tudo isso seja proclamação da nossa liberdade. Se nós fizermos todas essas coisas, mas não ouvirmos Jesus, nós não seremos libertos. Voltaremos até comer mais do que comíamos, a fazer mais mal do que fazíamos. Porque só quem nos liberta do mal é Jesus. Que a Sua Palavra permaneça em nós e nós permaneçamos nele. Porque Ele é que verdadeiramente nos salva e nos liberta. Que Deus abençoe você.